Salve rapaziada, eu tô aqui no início do vídeo pra falar que a opção seja membro do canal tá ativada e com alguns benefícios bem legais. Então quem puder ajudar se tornando um parceiro do canal aí, vai ajudar muito no crescimento. É isso, e bora pro vídeo. O Lua Inferião foi derrotado, achavam que a batalha tava acabada. E de repente, um estrola andou em meio a fumaça. Surgi a casa, porque tanta comemoração, porque tá fazendo essa expressão, tá esse fraco caindo no chão. Ele me acostumou, porque ataca um feliz, pra que ele não fique no meio. Eu nem te conheço direito, mas eu já te odeio. Os salteiros demoram, eu já sei, que tal se tornar um demônio? Você vai morrer igual os outros, bota na sua cabeça, me vencerá acostumada. Mas prefiro morrer que nem todos os outros, porque é da vida humana, essa é a beleza. Que eu sou chique, tenkai. Trava o sulão pra matar de dinheiro. Fica no rouvaco, compre o meu no ar. Já disse o demônio, não vou me tornar. Então só me restaurar de matar. Eu me mirei completamente, você tá todo destruído. Não perder essa batalha, enquanto eles estiveram em brigar. Eu acabei de atravessar seu pulmão. Vire um demônio, se eu não morrer, aí vou. Eu posso até cair, mas não sei levar sua cabeça. Vai sair daqui, até que amanhece. Os mais fortes servem pra proteger os mais fracos. Passa com que minha morte tenha significado. Ei, covarde, vai correr. Pensei que quisesse lutar. Eu não corro de você. Eu corro da luz solar. Não vou recuar até proteger todos. Sai, vai. Mano, eu sou só pares pra demônio. Reze, para, vai. Reze, para, vai. Pra amanhecer. Respira. Quem será que vai vencer? Uma força que vai muito além do consciente. Ao meu redor posso enxergar um mundo transparente. Reze, para, vai. Reze, para, vai. Pra amanhecer. Respira. Quem será que vai vencer? Despecado sobre o céu do palácio. Como tá vivo mesmo sendo tão fraco. Esse cheiro eu reconheço. É você seu desgraçador. Tá esperando o quê? Cai pra dentro clamando. Vem, arroguei o seu braço. E a cabeça está perto. Ei, garoto, você está no nível de um vilar. Esse garoto não é fraco. O que o dinheiro está fazendo? Tá na hora dessa festa começar. Comprar, você acabou. Me tirou no Katanagui. Ei, pela sua voz. Diga o seu nome pra mim. Sabe eu, onde eu falar? Só apresentação de trás. Anda seu nome, tia. Por favor, faça esse lance. Tá calado, já o medo. Lembrou? Era só um fraco, ó te caído. Agora acertou o magnésio. Que bom, que que eu dirá, morreu. O sorteão não ter progresso, amor. Cala essa boca, alto o som e o nome do rei Goku. Logo, amigo, pra você que pensa em todos em volta. É raiva. Mas saiba, só pensou nos fracos. Você já foi fraco e a mente se protegeu. Esse é o devido forte. Calado, calado, calado. E era só fraqueza, mas eu tava enganado. O jeito só faz tudo e o menino te irritaram. O que eu bato, tá? Juro, você é tão desagradável. Por ser fraco, eu perdi tudo. Porque fracos tiraram tudo de mim. Após matar cada um daqueles fracos. Uma proposta eu recebi. Bebe do seu sangue, bebe do seu sangue. Não sofrer nunca mais. Me dê, me dê mais sangue. Me dê, me dê mais sangue. Poder, quero mais. De forma de arco, carando com sua vida. Vejo a parada das águas, nessa galaria. Foco nos sentidos, tudo ocorre tão rapidamente. Vejo despertado no mar. Esse é um mundo transparente. Não importa de onde, tente atacar. Tempo só não pode, tem que quitar. O net está de força do que importa. Esse mundo transparente agora é minha volta. De repente, parei de frente, espírito de batalhar. Meus instintos estão gritando pra te matar agora. Real, não sinto ódio, medo ou raiva. Sua cabeça eu vou cortar. Se cortar minha cabeça é simples, só bota ela no lugar. Não creio no que se passa no meu olhar. Sua cabeça ele ainda luta. Uma voz possa escutar. Me manda não parar. Isso é viver. Afinal eu não posso ser fraco. Fraco. Um lado eu devo escolher. Ser um demônio ou morrer perdoado. Porque saiba mesmo se eu morrer. Posso morrer ao lado de quem eu morro. Rebate de uma vez pra que o demônio, o demônio possa morrer como o humano, o mal. Adeus a casa. Eu não vou regular a terra onde ele é todo. Se aima, mas eu sou só para os prazer morrer. Reze, para, vá, reze, para, vá, amanhecer. Restira. Quem será que vai vencer? Uma força que vai muito além do consciente. Ao meu reto eu posso enxergar o mundo transparente. Reze, para, vá, reze, para, vá, amanhecer. Restira. Quem será que vai vencer? O que vai vencer?